Agora você confere que dois homens foram presos em Aparecida de Goiânia por roubar motocicletas e revender pela internet. A repórter Camila Teixeira traz mais informações. Wagner Ribeiro Izalec e Wellington Augusto Tavares dos Santos foram presos em casa em Aparecida de Goiânia. A dupla vinha sendo investigada pela polícia desde o início do ano. Os dois homens roubavam motocicletas e depois de adulterar os veículos, revendiam na internet. Os dois já tinham passagens criminais. Roubam os veículos, criam uma certa aparência de legalidade no veículo, aí seja adulterando a placa, adulterando os números identificadores do veículo e colocam a venda. O comprador, geralmente de má fé, pois são vendidos com preços bem abaixo de mercado, compravam esses veículos e por ser um preço bem baixo, compravam e ignoravam se havia alguma despesa ou algum problema no Detran, se havia necessidade de documentação. De acordo com o delegado, os roubos eram cometidos com bastante violência. O próprio emprego da arma de fogo já causa um constrangimento violento mesmo, mas sempre são pessoas que ignoram a qualidade das vítimas, se é homem, se é mulher, se é criança. Então, sempre é algo muito constrangedor, algo que deixa uma marca muito profunda nas vítimas. A polícia civil ainda cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Um terceiro homem também foi detido em flagrante pela venda de cigarros contrabandeados do Paraguai. Já Wagner e Wellington vão responder por roubo e uso de arma de fogo.